No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo, o Grêmio pode ter um novo reforço aí pra este jogo contra o Fortaleza neste domingo, isso mesmo, e também um reforço, um jogador que pode chegar dessa vez né, para Julio, um que pode estar confirmado, vamos falar sobre eles agora, mas antes quero lembrar pra vocês da UniTV, que assistiu o jogo do Grêmio de graça, completinho, e também lá nesse aplicativo tem filmes, séries e novelas, é na UniTV, vai lá, baixa no primeiro link no comentário fixado, que tu não vai te arrepender, e tu indicando teus amigos aí lá dentro do aplicativo, tu ganha ainda mais bônus aí de tempo de VIP, então vai lá que tu não te arrepende, é pra celular, é pra tablet, computador, é pra tudo aí que tu possa imaginar, gurizada, vamos lá então, vamos falar sobre esse reforço que nós vamos ter, para domingo tá, e quero mandar um salve lá pro Guilherme, aqui de Cachoeirinha, me encontrou na rua hoje, tava voltando lá do CLJ, tamo junto meu irmão, aí eu falei né, ia te mandar aquele salve, aquele abraço no vídeo, é nóis. Primeiro de tudo, saiu a lista de relacionados, dessa vez o Grêmio divulgou, Adriel está fora, fora do jogo, não foi nem relacionado, nem no banco de reserva, é Breno e Gabriel Grando, tá, a primeira grande notícia. E a segunda grande notícia é a de Diogo Barbosa, que está fora da lista também, Diogo Barbosa deve ser aí um jogador estilo Thiago Santos, por tudo que aconteceu, vai sem clima mais no Grêmio, deve ser negociado, é a informação de bastidor, o Renato disse pro Diogo Barbosa não jogar nessa partida, até porque vai ser na arena e tudo mais, então pra evitar mais vaias, então eles vão tentar negociar o jogador aí, para ele não estar mais vinculado ao Grêmio, porque de fato não tem mais ânimo, não tem mais clima pro jogador aqui no Grêmio. E o grandíssimo reforço para domingo é PP, PP está na lista de relacionado, PP que treinou, tá voltando de lesão, é o nosso maior reforço para o meio de campo, vocês vão ver após o jogo amanhã, que eu vou estar comentando aqui com vocês, que o Grêmio melhorou 80% por conta da volta de PP, este é o jogador, este é o nome do cara, do cabeça de área ali, do nosso meio de campo, esse cara vai resolver os nossos problemas, podem ter certeza, é ele, é ele, PP vai dar uma sintonia naquele meio de campo, a bola vai chegar para o Soares, vocês vão ver que amanhã é a nossa remontada, gurizada, pode anotar aí, beleza? E fora ele, temos também a notícia de Sérgio Rocher, Sérgio Rocher estaria acertado com o Grêmio, algumas pessoas já estão falando sobre isso, sobre a possível vinda de Rocher em julho, eu falei nos bastidores e me falaram o seguinte, não está 100%, não está 100%, mas será conversado e provavelmente será esse nome, inclusive, por isso que o Adriel já não está sendo relacionado, vai ser, mano, vai ser cada vez mais deslocado do Grêmio, eu acredito que o Adriel vai ser uma peça para venda em julho e o Grêmio vai contratar um novo goleiro, tá certo? Isso é algo que está já se circulando nos bastidores, então por isso que até o Adriel já está se afastando e o Rocher deve ser o novo goleiro do Grêmio para a próxima janela, beleza? Gurizada, deixa o teu like, te inscreve no canal, tamo junto, amanhã eu vou estar na arena, tá? Vou estar lá na superior leste, eu não ia ir no jogo amanhã, mas eu vou acabar indo, então nos vemos por lá, valeu, um abraço, falou e fui! Tchau!